E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. E galera, dessa vez um vídeo, uma série na verdade, que vocês pediram muito pra retornar pro canal. Então nada melhor do que retornar essa série já com o número 1 de 2019, que é o toque semanal aqui do canal Mangatube, galera. Da revista Weekly Shonen Jump, galera. Então, finalmente o toque da Shonen Jump voltou aqui pros vídeos do Mangatube. Se você quiser saber quais foram os mangás ranqueados, em qual posição eles ficaram, continue aí no vídeo, que após a vinheta nós vamos falar tudo pra vocês. Então, roda a vinheta. E pessoal, o Mangatube está com um apoia-se. Então se você quiser apoiar o canal com alguma quantia e ser recompensado por isso, link do apoia-se aí na descrição. First link on the description. Pessoal, o vídeo do toque retornando. Muitas séries do que a gente comentava já foram canceladas, foram finalizadas, trocaram de revista, muitos hiatos foram, voltaram. Galera, tá uma revolução total. Aqui então não estranha se a gente errar pronúncias, errar coisas, né? Tem títulos novos que a gente não conhece ainda. Mas podem surgir novos memes por aí, né? Esses títulos novos. Já foi essa época do Olegolaso lá, que a gente zoava, né? Já foi a época do Spring Weapon na minha mão. Graças a Deus! Puta que pariu! A melhor notícia que a gente teve quando foi gravar esse vídeo foi que o Spring Weapon já acabou. E galera, agradecer novamente ao Analyze It, porque a gente ainda vai continuar pegando as informações de lá e deixar o site do Analyze It aí na descrição, pra você ver mais profundamente os comentários dos caras que eles sim entendem do bagulho. É, e antigamente, né, o link do Analyze It era outro. Então agora já tá atualizado aí com o novo link do Analyze It, que o blog lá, ó, tá lindão. E pessoal, muitos se perguntam por que o vídeo do toque tinha terminado, porque ele é um vídeo que dava muito trabalho e o fatal tinha se mudado, então eu estava alones. Pra quem não sabe aí, eu passei praticamente um ano em Natal, um ano longe, né, que foi esse praticamente um ano que ficamos sem toque semanal aí. Então agora que eu voltei pra São Paulo, tá tudo certo, a gente decidiu voltar com o toque semanal. Porém, como ele é um vídeo que, por mais que pareça simples, ele é um vídeo muito difícil, porque a gente tem que gravar e já editar praticamente no mesmo dia, ele vai ficar em fase de experimento por um mês no canal. Então se a gente vê que ele é um vídeo que não compensa da gente fazer toda semana, aí sim ele vai ser uma série cancelada de vez. Igual os mangás quando não vendem bem, eles são cancelados, então essa série corre o risco de ser cancelada. Então se você gosta do toque, ó, já dá a sua força aí pra que ele continue no canal. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanha os próximos vídeos de toque. Agora, sem mais delongas, né, vamos pro vídeo. Bom, então como de costume, pra quem já é acostumado com os vídeos de toque, Primeiro nós começamos com os mangás que não foram ranqueados. Sejam porque são séries novas e por isso não são ranqueadas, sejam porque tem capa ou páginas coloridas, sejam porque possuem uma periodicidade diferente, ou porque simplesmente são séries que não são ranqueadas. E pra começar, o mangá que não foi ranqueado porque ganhou capa da revista e também porque é uma série nova, foi o Chainsaw Me, do mesmo autor de Fire Punch. Se você quer uma review aqui da gente sobre esse primeiro capítulo, deixa aí nos comentários que a gente fala a nossa opinião sobre o que a gente achou dessa nova série. Outro mangá que não foi ranqueado por ganhar páginas coloridas foi o capítulo 44 da série Act Age. Ó, também uma série aí. Um novo. 44 capítulos e a gente não conhece essa série, galera. Vocês veem como faz muito tempo que a gente não grava esse vídeo. Outro mangá que não foi ranqueado foi o One Shot de Draconeer. Obviamente, porque ele é One Shot, né? E todo One Shot ganha páginas coloridas. Então, já é um grande motivo pra ele não ser ranqueado. E, galera, o capítulo 329 da série... HANKYOU! Não foi ranqueado! Porque, galera, ganhou páginas coloridinhas aqui, já montando com HANKYOU! Em grande estilo. E o capítulo 13 da série Jimotoga Japão também não foi ranqueado. Esta é uma série que, não que a gente saiba, mas, provavelmente, é uma série igual àquela aí sobre sobre o mundo da Atari, que nunca é ranqueada. E, ausentes nessa revista, estão Boruto, né? Porque Boruto é uma série mensal. E Hunter x Hunter, porque entrou aí no seu hiato, como sempre. Oh, mas cadê o War Trigger, Joey? O War Trigger trocou de revista. Então, ele não é mais um mangá da Shonen Jump. Em décimo segundo lugar, temos o capítulo 290 da série Shokugeki no Soma, né? Aquela série de comidas e receitas, Masterchef, que, infelizmente, está correndo um sério risco de ser cancelada, galera. A única coisa que salva o Shokugeki é que ele ainda vende muito encadernado, né? Ele é o quinto mangá da Shonen Jump que mais vende encadernado, então... Ainda colhe um risco, mas... Pode ser que fique tranquilo, mas também pode ser que seja cancelado. Em décimo primeiro lugar está o capítulo 138 da série Yuragi-Sou no Yuna-san. Yuragi-Sou no Yuna-san! É da pousada lá das gostosinhas, né? Se o Fatal fez review aí do anime, quiser assistir, mas deixa eu passar aí. O card aí, sim. Mas, infelizmente, é um mangá que corre sérios riscos de ser cancelado. Por quê? Ele é daquele tipo de mangá que dá pra ter qualquer final que não vai desagradar os fãs, né? É um mangá que o autor pode acabar a hora que ele quiser, devido à temática do mangá, né? E a gente sabe que a Shonen Jump meio que não tá nem aí pro Yuragi-Sou no Yuna-san, né? Até mesmo quando ele ganha a página colorida, ele fica sempre lá no final da revista. Em décimo lugar está o capítulo 220 da série Rinomaru-Zumou, que também é outro mangá que corre sérios riscos de ser cancelado, mas pode ser que também não seja cancelado, né? Porque ele é o queridinho ali dos editores da Shonen Jump. É tipo você na escola que faz amizade com os professores só pra não ser aprovado. Em nono lugar está o capítulo 90 da série We Never Learn. Essa série já não corre o risco de ser cancelado. Pode até aumentar um pouco a sua popularidade porque foi anunciado um anime, né? E séries assim costumam até pegar um pouco mais de popularidade depois que o anime surge. Mas ela também é uma série que a Shonen Jump não tá nem ligando. Por quê? Geralmente mangás nesse gênero não costumam durar muito tempo. Então por mais que o We Never Learn comece a vender muito bem, a Shonen Jump sabe que o autor vai terminar essa obra cedo. Até mesmo o estilo de mangá, né? Comédia, romântica, que não é aqueles mangás que dá pra durar muito como um Battle of the Shonen. Então por isso que mesmo não correndo o risco de ser cancelado, é uma série que pode acabar naturalmente a curto prazo. Em oitavo lugar está o capítulo 184 da série Black Clovis. Que saudade do Clovis negro, galera. Que saudade, mano. Tava tanto saudável de falar essa palavra. Black Clovis. Ai, meu Deus. Embora, galera, o mangá de Black Clover seja um mangá que é amado aí praticamente no mundo todo, é um mangá que lá no Japão ele não é tão querido assim. Não é um mangá que vende tanto quanto os pilares, né? Embora ele seja um semi-pilar da Jump, mas não é um mangá que vende horrores, né? Mas é um mangá que agrada muita gente. Então não corre nenhum risco de ser cancelado. E o engraçado é que ele entra naquela categoria de mangás que não vendem tanto no Japão, mas internacionalmente fazem um sucesso estrondoso, né? Vai entender o Japão. Vai entender esses japoneses no Brasil. Em sétimo lugar está o mangá Shin Shunki Renascense David Cun! David! Seu nome é David, ó. Sinta-se homenageado, porque tem um mangá com seu nome. Com seu nome. David Cun! David Cun! Esse mangá vai ser a habilidade de David Cun. David Cun, é. A gente não conhece nada sobre o David Cun aí. David Cun, prazer! Prazer! Joey Fatal! Joey Fatal Cun! É. Então, sei lá, vamos se tornar amiguinhos aí ao longo dos toques e a gente vai vendo como que você vai ser, se você tem popularidade. Só 13 capítulos ainda não dá pra julgar. Mas se você já tá aí na zona intermediária, sei lá, David Cun, não sei como, não sei se você é branco, preto, do Clóvis preto, não sei o que que você é, mas... Não sei se você tem cabelo áfrio, cabelo liso, cabelo grande, cabelo light, Goku, não sei, não sei. Mas vamos conhecer você, tá? E aí nos próximos toques a gente promete que a gente dá mais atenção pra você, David Cun. David Cun. E aí nos próximos toques a gente dá mais atenção pra você, David Cun. Mal conheço, é considero partes. Em sexto lugar está o capítulo 208 da série Boku no Hero. Ah! Academia, Academia! Ah! Oh, my God! Que é uma série, né, querida de todos os japoneses e de muita gente ao redor do mundo, né? Não preciso falar nada lá do Midoriya Shonen, do All Might, do Mirio lá que todo mundo tá amando esse moleque e... É isso, né? Boku no Hero! Porque não é Boku no Hero, meu brother. É um mangá pilar da Jump. Então... Pode ser colocar em qualquer posição aí que... Todo mundo vai querer ler. Podia botar até ali em último. Seria um clickbait, né? Pra todo mundo ler os outros primeiro, pra depois ler Boku no Hero. É igual os caras de teoria anti Dragon Ball Super Faz, né? Que põe a tende lá, a mão chamativa. Se assiste o vídeo é só o cara falando covarde. Em quinto lugar está o capítulo 38 da série Jujutsu Kaisen, que é uma série, galera, que é nova, mas eu já li que ela está fazendo um grande sucesso na Shonen Jump. Sendo comparada até mesmo a Doctor Stone. Tanto é que o mangá ele mal tem três volumes e já vai ser lançado um volume zero com capítulos que não foram publicados anteriormente na Shonen Jump. Então tudo isso tende a aumentar ainda mais a popularidade desse mangá. Ah, sim! Você vê como que é. Então isso aí, já dá pra ver que ele está em quinto lugar, né? Quase no pódio. Então, bom mangá ele é. Em quarto lugar está o capítulo 115 da série The Promised Ad No Neverland, né? A série aí que vocês já conhecem. Tem mangá aqui no Brasil. Vai lançar o anime. Ixi, é que... Tá todo mundo ansioso pra essa pola desse anime. Meu Deus, lançar esse anime, esse mangá vai explodir nessa revista, galera. Fiquem mesmo. Já é um mangá que vende pra caralho, né, meu brother? Então quando lançar o anime, então, Jujutsu Kaisen, o que vai ser da Shonen Jump? Mano, a Shonen Jump, é sério. A Shonen Jump, você sabe aquela figurinha do Mario abrindo o cu que os caras estão mandando no WhatsApp? Então, a Shonen Jump vai ser essa figurinha aí. Galera, e já entrando aí no nosso top 3, os pódio aí dessa edição da Shonen Jump, já começando com tudo, com o capítulo 85 da série Doctor Stone. Ai, galera, pensar que quando a gente gravou o toque pela última vez, Doctor Stone nem existia no Brasil. Agora a gente já tem o Doctor Stone aqui no Brasil. Ai, galera, mano... Tem uns anime anunciados também, mano. Ai, meu Deus do céu. Doctor Stone é a melhor série. Só não é melhor que uma vez. Ai, agora eu vou ficar o Mario abrindo o cu. O Doctor Stone. Puta que pariu. Em segundo lugar está o capítulo 926 da série que eu nem preciso falar o nome, né? Que mangá da Shonen Jump que sempre fica em segundo lugar, né? Que em primeiro é estupro demais e que tem mais de 900 capítulos e que faz um sucesso do caralho no mundo todo. One Piece. É óbvio, né, by the end. A obra do Ei Tiro Foda. One Piece, mano. Não tenho nem o que falar de One Piece, cara. One Piece é aquilo. Ou ele ganha página colorida, ou ele ganha capa, ou fica em primeiro lugar às vezes para não humilhar, ou fica em segundo. Menor que isso, galera. Vocês nunca vão ver One Piece abaixo de segundo lugar. E se vocês querem ouvir bastante coisa sobre One Piece, vai lá no canal do MangaQ, que é o canal do Evandro S2. Fala de One Piece pra caralho. Os vídeos dele bombam e são muito bons. Então, até eu estou querendo começar a ler One Piece scan só pelos vídeos dele, para não ficar por fora das teorias. E em primeiro lugar, com a posição de ouro, está o capítulo 137 da série Kimetsu no Yaiba. Oh my god. É, galera, o Kimetsu no Yaiba vai se mostrando. E ele é aquela série com a Shonen Jump, que é realmente mostrar aqui para os japoneses. Falaram, olha, aqui está essa série, essa série é boa, eles querem vender. Porque é uma série que entra naquela categoria de que pode se estender, pode se tornar um pilar, só que ainda não tem... Tem um público bom, né? Mas ele ainda não tem aquele público para ser considerado um pré-kilar, né? Um seri-kilar. Kimetsu no Yaiba, na última vez que a gente gravou o TOC, ele era uma série que ficava ali nas posições intermediárias. Agora é uma série que está conseguindo o seu primeiro lugar na revista, mano, é sensacional. O autor deve estar feliz pra caralho. Tem certeza, até porque vai ganhar também anime, né? E a gente sabe que série ganhando anime, tende a vender mais. Então vamos ver como vai ser o futuro de Kimetsu no Yaiba aí nos próximos TOC. E esse, galera, foi o TOC número 1 da edição de 2019 da Weekly Shonen Jump. Se você gostou, deixe o seu like aí no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo para não perder todos os nossos vídeos. E deixe aí nos comentários o que você achou. Lembra, galera, que o TOC está em risco de morte. Então, o TOC está em risco de cancelamento. Então divulga aí para os seus amigos, família, para o cachorro, para a mãe, para a vó, para a tia, para a sobrinha, para quem vocês quiserem. Mostra para todo mundo que o TOC é legal. Sim, galera, e a gente conta com o apoio de vocês, porque esse é um vídeo muito legal, muito da hora. Sei que vocês gostam. Então vamos mostrar aí para todo mundo também que curte o mangá que esse vídeo é da hora. Então, galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou, um beijo no coração e tchau. Tchau. Tchau.